Dois autores, romances que misturam lembranças e ficção, causos de minas, recordações do Ceará, em comum narrativas inventadas. Para caminhar por essas novas histórias, o Sempre um Papo recebe os escritores Chico Sá e Sérgio Abranches para o lançamento dos livros Big Jato e O Pelo Negro do Medo. Esse livro nasce mais dos barulhos, do barulho do carro, do barulho dos resmungos dos velhos desse lugar, da região do Cariri, ele surge mais do barulho do que, para pegar o mundo prosteando, do que do cheiro, do que qualquer coisa. Ele é muito mais essa zoada, essa barulheira do Cariri do que qualquer outra coisa. Eu acordava no meio da noite com um personagem me puxando, dizendo o seguinte, escreve logo isso, senão você vai esquecer. E eu preciso que você escreva a minha história. Eu digo, tá bom, vou lá e escrevo. Passava a madrugada toda escrevendo e tal. O cearense Chico Sá é escritor, jornalista e comentarista. Autor de diversos livros de contos e crônicas, entre eles Xabadabadá, Modos de Macho e Modinhas de Fêmea e Divina Comédia da Fama. Chico Sá sempre é capaz de divertir seus leitores com seus textos bem-humorados, seja de futebol ou qualquer outro assunto. Mas na hora de falar sério, ele também tem uma capacidade ímpar de jogar com as palavras. E no programa de hoje você conhece um pouco mais desse escritor, que lança o seu primeiro romance Big Jato. O enredo remonta o início da década de 1970 no Vale do Cariri. Um caminhão apelidado carinhosamente de Big Jato é destinado a esvaziar as forças das casas sem encanamento do crato. Como protagonistas, um pai e um filho. Com seu pai, o garoto percorre as ruas da cidade, lidando com o dejeto alheio, enquanto acompanha um mundo em transformação. Estou muito feliz de estar aqui em BH para fazer sempre um papo. É uma noite de muita aventura, que são dois jornalistas de muito tempo no batente que se aventuraram a escrever um romance. Então, resolvemos se vingar um pouco da realidade e viajar, delirar no romance, que é o meu caso, e o caso do Sérgio Abrances, que está aqui dividindo essa noite comigo. Sérgio Abrances é cientista político, colunista, sociólogo, comentarista e blogueiro. Abrances é mineiro de Curvelo. Passou a infância entre Belo Horizonte e Barbacena, até se mudar com a família para Brasília. É autor de Copenhague Antes e Depois. Uma reportagem e análise dos bastidores de um dos mais importantes fatos que aconteceram, o COP15. E agora Abrances estreia como romancista com O Pelo Negro do Medo, um livro que fala sobre medos e paixões em uma parati dos anos 80. Vamos falar de uma coisa que eu adoro, que é livro. E de livro que eu escrevi. Não é por isso que eu adoro os livros. Eu escrevi livros porque eu adoro livros. E vai ser um papo muito legal. Eu, Chico Sá, Afonso, tenho certeza que vai rolar uma ótima conversa. Portanto, sejam bem-vindos ao Sempre um Papo com Chico Sá e Sérgio Abrances. Então, Chico, conta um pouquinho da história do Big Jato aí, depois do Sérgio, a gente parte com as perguntas. Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Sempre um Papo. Eu acho que ficou muito boa a pauta dessa noite por ser dois caras que já rodaram muito nas suas áreas e não a área comum, que é o jornalismo, que eu tenho em comum com o Sérgio. Aí o Sérgio, como o homem mais sério, estudioso, foi para a academia e fez uma bela história, autor de belos ensaios, de quem eu sou admirador. E essa história da estreia tardia no romance é muito bacana, porque é uma insegurança medonha. Estrear velho em qualquer coisa é muito bacana, porque você se vê fazendo uma nova coisa, mas isso dá uma renovada muito boa para a gente, dá uma animada para a existência, dá uma animada para fazer novos romances. Então, é uma grande vantagem estrear, digamos, ali nos 50 anos. Você está com quantos anos? 60? Pô, parece mais novo do que eu. O estrago foi menor. Então, essa estreia tardia é muito animadora nisso. Eu fui buscar para essa estreia um conto que eu tinha rascunhado há uns 10 anos e achava que poderia sair daí alguma coisa, que já tinha esse título, Big Jato, que era um conto totalmente de uma memória inventada de infância, ou uma memória como Freud tem um termo, acho que se chama lembrança encoberta, algo do gênero, que você vai buscar uma coisa no seu passado, no meu caso, na infância, além do começo da adolescência, e acaba inventando outra história. Você acaba um pouco idealizando aquilo que viveu, um pouco restaurando, dando uma fantasiada e muitas horas colorindo ou botando mais dor, mas você dá uma mexida naquilo que viveu. E o meu ponto de partida foi esse. Foi mais do que o vivido, os barulhos da região, era o barulho desse carro, que era um FNM que meu pai teve, um FNM, que é a sigla de Fábrica Nacional de Motores, que foi o primeiro caminhão nacional, depois foi privatizado também, passou pelo mesmo caminho das outras histórias. E o barulho desse caminhão, que meu pai dizia que era equivalente a... Não só meu pai, mas todos os caminhoneiros na época diziam que era equivalente ao grito, ao gemido de um homem com a terceira venérea. A terceira venérea correspondia, o grito de um homem isolado num sítio qualquer com a terceira venérea corresponde a um FNM subindo numa ladeira ali, sem fosso e etc. Vocês lembram do barulho? Alguém lembra do barulho do FNM? Ninguém entendeu. É, passou perto do FNM aí, todo mundo muito jovem e tal. Então, esse livro nasce mais dos barulhos, do barulho do carro, do barulho dos resmungos, dos velhos desse lugar, da região do Cariri. Ele surge mais do barulho do que, para pegar o mundo prostiano, do que do cheiro, do que qualquer coisa. Ele é muito mais essa zoada, essa barulheira do Cariri do que qualquer outra coisa. Então, o ponto de partida foi esse, a memória, depois a viagem fica maluca, assim, aí entra um milhão de invenção, acaba sendo a autobiografia mais fiel ao lugar, ao cenário do que as pessoas que estavam nesse período da minha vida. Dirigido por mim, guiado por Deus. Quando eu subo na boleia, sempre penso, não sou um nem o outro, como está escrito no para-choque. Sou ainda o nadinha de nada. Bom, temos em comum a origem, inclusive. O Pelo Negro do Medo, ele também começou com uma história curta, que eu escrevia há muito tempo atrás, e que era apenas uma história de uma viagem de um casal a Paraty. E aí, depois, eu deixei ele dormindo, e um dia eu peguei e disse não, essa história aqui tem muito mais para trás. E tem uma coisa diferente, tanto do jornalismo quanto da ciência social, que é o fato de que a gente vai entrevistar uma pessoa, nós somos treinados para não sermos dominados por essa pessoa, nós não podemos ser enganados. Então, você tem que ir com uma visão crítica, você tem que saber como se livrar da manipulação. Então, quando você vai para a ficção, os personagens te dominam. É uma coisa muito estranha. Eu acordava no meio da noite com um personagem me puxando, dizendo o seguinte, escreve logo isso, senão você vai esquecer. E eu preciso que você escreva a minha história. Eu digo, tá bom, vou lá e escrevo. Passava a madrugada toda escrevendo e tal. E aí ele foi se desenvolvendo como uma história que, na origem, tinha alguns medos e algumas inseguranças dos personagens, que tinham passado por várias decepções amorosas e tal, e estavam tentando uma nova relação. E eu comecei a aprofundar. E aí, quando eu fui dar uma mergulhada nessa história da insegurança, do medo, como é que se vence o medo, etc., aí eu caí nas minhas origens mineiras e comecei a construir uma história que, na verdade, é uma história que começa de duas famílias que começam em Minas e terminam no Rio de Janeiro. Eu faço um pouco a trajetória de muito mineiro que foi para o Rio de Janeiro, atrás do mar que acabou. Hoje, o pessoal lá do Rio sai do Rio para ir à praia no Nordeste, porque as praias do Rio são todas infectas. E aí tem outra coisa em comum com o Chico, que é que tem muitas lembranças da vida na fazenda, em Curvelo, de conversas que eu ouvi, etc., que estão no livro. Esses casarões antigos me projetam imediatamente para muitos passados. Serão todos meus? Nos meus pesadelos há sempre um casarão. Estou chegando em uma cidade feita só dessas casas antigas, que me fascinam e me arrastam. Uma alucinação definitiva, uma viagem da mente sem fim, até o esgotamento total de meu ser físico, quando, então, serei só memórias e nelas viverei para sempre. Ou não? Tive uma dificuldade enorme de me livrar do cronista, do jornalista, na hora da carpintaria, uma dificuldade tremenda, porque eu me via, essa coisa do cronista fechar a crônica com uma frase de efeito, ou ter uns mantras que se repetem em várias crônicas, aquela coisa que eu já faço com alguma facilidade, e que eu já faço há muito tempo, e isso, vez por outra, contaminava a prosa do livro, a narrativa. E isso foi uma maior dificuldade na hora de cortar. Eu escrevi umas 400 páginas, e o livro acabou ficando com 184. E a maior dificuldade foi limpar, tirar esse cronista, tirar um pouco da maldição do cronista e do jornalismo do livro. Essa coisa que o Chico falou é muito verdadeira. Quer dizer, sair das amarras do jornalismo, e, sobretudo, do texto acadêmico, que é um texto feito para não ser lido por mais do que meia dúzia de amigos da própria academia, é uma libertação, ser capaz de falar com liberdade sobre coisas que você pensa, que você imagina, inclusive sobre as motivações dos personagens, que você poderia interpretar motivações de personagens, que é um processo muito delicado, se você for fazer isso profissionalmente, como psicólogo ou terapeuta, etc. E, além disso, foi uma viagem literária para mim, não no sentido de ser da escrita em si, mas porque, ao escrever o romance, eu mergulhei novamente no mundo dos livros. Eu sempre fui um leitor muito precoce, muito compulsivo. Eu tenho a felicidade de ser de uma família que tinha biblioteca em casa. Minha mãe e meu pai tinham, nas estantes, todos os livros que tinham lido. Eles não se desfaziam dos livros. E minha avó, materna, em Curvil, onde eu ia passar as férias, também. Então, em todo lugar que eu estava, eu tinha a possibilidade de estender a mão, pegar um livro na estante e ler. De repente, eu me dei conta que tudo é medo. Quer dizer, a insegurança é o quê? É o medo da perda, é o medo de não dar certo, é o medo da cisão, da separação. No fundo, o sentimento fundamental é o sentimento do medo. O Sempre um Papo de hoje recebe os escritores Chico Sá e Sérgio Abranches para o lançamento dos livros Big Jato e o Pelo Negro do Medo. E neste bloco, uma conversa sobre jornalismo e a estreia dos dois escritores como romancistas. Um encontro muito bacana, um cara que eu curto muito, que é o Chico Sá, que eu já leio as Cônicas de D, já é a época de no mínimo ainda, lá atrás. O Sérgio Abranches eu não conhecia, mas eu curti pra caramba. Comprei, adquiri os dois livros deles e espero que experiências dessas como o Sempre um Papo continuem sempre acontecendo, sempre que a gente possa sempre interagir, trocar sempre. Fiquei encantada, porque eu não tinha ideia que era um evento já tão tradicional, com 26 anos, e os dois autores foram fantásticos. Eu não acredito que não houve uma convergência temática prévia para criar, porque a relação dos dois foi muito boa, foi muito interessante. O Pelo Negro e o Big Jato são duas propostas literárias diferentes do ponto de vista estilístico e tal, mas eles têm tudo a ver, porque são dois romances sertanejos. Tem frases que eu li no Big Jato do Chico que eu poderia encontrar um contexto para colocar no meu. Tem essa coisa de também ter uma lembrança de infância, de construir, tentar construir. Só que eu vou mais adiante, quer dizer, eu vou até os 35, 40 anos dos dois personagens. E eu conto a história de um casal. E, através da história da vida deles e das suas famílias, eu passo um pouco pelo Brasil rural, pelo Brasil do Juscelino, pelo Brasil da ditadura, e termino nos anos 80. Acho que tem outra semelhança que, embora você joga lá para o período mais dos anos 50, que é essas feições rurais e urbanas do Brasil. Esse movimento. O meu livro é muito um livro de... Acaba sendo mais a autobiografia de qualquer rapaz que foi embora do que a minha. Então, tem muitas histórias também roubadas de amigos. Nesse sentido, do cara... O ano principal do livro é 1974. E é na hora que... Está havendo um grande... Um grande pico, assim, de migração. É a hora que minha família, minha família sai do final dos anos 60 até o começo dos anos 80 indo para São Paulo. Hoje está toda... Todos os personagens do livro foram para São Paulo, todos voltaram. Se tivesse que escrever hoje, fazer um resgate, eles todos estão de volta. Menos eu, que fui besta e caí nessa história de ficar em São Paulo. Mas todo mundo voltou por razões de melhoras do Nordeste, etc. Então, vou fazer uma reportagem sobre os personagens que são aqui fictícios. Eles estão todos no caminho de volta. Menos aqueles primos que nasceram em São Paulo e casaram, etc. Mas são raros. A grande maioria está de volta. Tem outra parte do livro que tem um conflito que eu acabei gostando. Na partida, no contra, ele não havia, mas, como o Sérgio falou, essa coisa dos personagens começam a dominar o escritor, quem está fazendo a narrativa. Acabou aparecendo um tio meu, que era um bitomaníaco, maluco, que tinha um programa de rádio numa emissora lá dessa região do Cariri. E, como o pai do rapaz, o meu suposto pai, digamos assim, era um cara muito carrasco, só resmungava mais do que falava, é austero, aquele religioso em relação ao trabalho. Um cara que acreditava até maluco, inconscientemente, que limpando uma fossa, que o Big Jato é o nome de um limpa-fossas, que, limpando uma fossa, estava limpando os pecados do mundo, limpando a merda moral, digamos, do mundo. Aí, no contraponto dele, vem esse tio que é delirante, dionisíaco. E o menino cresce. Até a decisão dele de ir embora, depende muito dos dois. Um que está arraigado, que é raiz ali, que está raiz de um burano, de alguma coisa qualquer, que não vai largar aquele sertão. E o outro delírio do cara que queria por ele, ele estava na Inglaterra, não era nem no Rio São Paulo, ele queria estar em Liverpool, com a banda preferida dele. E ele fica muito tempo nesse conflito. O menino cresce nessa sua disciplina, a austeridade, do grande amor dele, que era o pai, que eram as conversas na bolega com o pai. O cara que apresenta a poesia, o cara que está ligado a... Quando ele se apaixona pela primeira menina, a ligação que ele faz disso, esse delírio do amor, é toda ao tio. Então, ele começa a ouvir as músicas dos Beatles, as traduções ainda toscas e tal, que o tio fazia no programa de rádio. E o tio associado a ir embora ao amor, a despregado seu lugar. Então, esse conflito também acabou ficando... Mas não foi nada de... Não sei se você... Eu não fiz... Não tinha plano de voo nenhum no romance. Eu tinha essas lembranças, esses barulhos. Às vezes, vou caçar com meu tio, o único tio-homem. Meu pai não gosta, teme, que eu fique tão perdido quanto. Meu tio tem a pior fama da paróquia. Na escola, os colegas dizem também, assim como na rua, viado e maconheiro, ou vice-versa. Até de ladrão já o chamaram. O medo, ele tem essas... Essas várias facetas, como o Chico falou, que vem da insegurança, passando pelo próprio medo, até o pânico. Por que essa coisa do medo? Pois é, porque... De repente, eu me dei conta que tudo é medo. Quer dizer, a insegurança é o quê? É o medo da perda, é o medo de não dar certo, é o medo da cisão, da separação. No fundo, o sentimento fundamental é o sentimento do medo. E eu não estou convencido, sobretudo depois de ter escrito pelo Nego do Medo, eu não estou convencido de que, como diz o Freud, tudo é o medo da morte. Embora eu, várias vezes, mexa um pouco com essa ideia no livro. Mas a ideia toda era no sentido de mostrar o seguinte, nós somos assaltados por muitos medos ao longo de toda a nossa vida. E tem muita gente que tenta nos atemorizar também. Quer dizer, tem a coisa da tirania, tanto a tirania política quanto a tirania na redação, aquele chefe de redação que é tirânico, o orientador de tese que é tirânico. Quer dizer, você tem muitas... E, para você vencer isso, você realmente tem que saltar sobre o medo. Você tem que... Então, uma boa parte da história é uma sucessão de metáforas na qual o medo aparece, às vezes até como um animal, que tinha rosca e sobre o qual você tem que... E aí eu me lembrava muito dos meus medos na fazenda, onde não tinha luz elétrica, um sertãozão mineiro aqui, numa época eu tinha 10 anos, 12, 13... O gerador a dízio que terminava a 10 horas da noite? Não tinha gerador a dízio, porque o avô não gostava de gastar dinheiro com bobagem. Ele preferia investir num touro bom. Entendeu? Então, o medo era maior. Então, o medo era maior. A gente ia para o... Isso eu conto no livro, isso é uma parte real. Tinha uma fogueira que os peões faziam depois do trabalho, antes de ir para casa. Tomavam uma cachaçinha e tal e ficavam contando casos de assombração. E eu ia para lá com o meu avô e eu adorava aquilo. Adorava. Achava aquilo aquilo era a coisa mais gostosa que tinha. Só que o meu avô ia embora antes. E aí eu tinha que ir embora caminhar por um... Eu sabia que o caminho era todo... Era um gramado, era todo plano, não tinha nada entre a casa. Lá na casa tinha uma lamparina na varanda e eu tinha que caminhar naquele breu inteiro imaginando o que estava vindo nas minhas costas. e eu ia dizer assim, se eu olhar para trás, se eu estou ferrado. Se eu olhar para trás, eu vejo. Então, eu não olhava... Eu ia durinho. Quando eu chegava em casa, era aquele alívio danado. Então, com isso aí, com essa sensação, eu trabalho muito, várias vezes, nessa coisa de você sentir aquela coisa agarrada atrás de você. que você... O final de Angústia do Graciliano Ramos tem meio... Você sabe se é assombração mesmo ou se é alguma coisa, mas colado nele. Colado nele, exatamente. Isso me lembrou muito isso. Que é exatamente isso. E que te dá uma angústia danada mesmo. Você fica ali... As coisas viram reais, ficam muito concretas. Então, eu tento dar sempre uma ideia de que o medo é uma coisa concreta, é uma coisa real, não é uma... Ah, medo é bobagem. Não, medo não é bobagem. O medo é uma coisa seríssima. Agarrar nas mãos o frio, a secura, a água escorrida. Enfrentar a ponta de faca todos os perigos. Ser de palavra pouca como lâmina, fria, ferindo fundo. A vida é uma briga permanente. Uma luta só. Paixão, só compaixão. Para continuar, tenho apenas lembranças. A razão deslinda a travessia mais árdua. Será? E o Chico, o que te dá medo como escritor? Que agora tem essa... Não é só... Neste momento, Chico, venho por meio dessa dizer que você é um escritor. É, não, eu acho que eu perdi a vergonha já de vez. Agora não tenho mais... Não, você fica, evidentemente, na expectativa das primeiras leituras e tal, primeiras resenhas. Não que aquele vá te matar, porque terão outras leituras que te compensarão, terá a tua realização, ter escrito, ter virado ali mais ou menos um romancista. Mas você fica com esse medo, com esse pavor de ser destruído ali na sua primeira experiência. Mas eu acho que nisso a idade ajuda um pouquinho. ninguém... Se pega um moleque, assim, um garoto, o nego vai com mais... Dá uma porrada com mais tranquilidade do que bater no velhinho. Então é bom estrear um pouco mais tiozinho, porque você tem mais esse respeito. Eu acho também que tem um respeito que as pessoas tomam emprestado de outra atividade que você exerceu, academia, jornalismo, as coisas que você fez que mais ou menos deram certo. Essa soma cria... A gente tem um... A estreia é feita com um escudo mais consistente, além da nossa própria segurança, porque o Sérgio falou e aconteceu muito. Eu li muito durante o processo de escrita do livro. O que você leu, por exemplo? Eu revi, assim, os livros fundamentais, assim, todos. Sei lá, reli o Graciliano Ramos inteiro, que é um escritor fundamental para mim. Reli o livro que eu mais gosto na vida, que é um livro chamado FUP, um livrinho de nada, do Jim Dodge, que é um californiano, que fez... Ele fez... Ele lançou o livro por uma editora minúscula e o livro virou fenômeno, assim, na Califórnia, e hoje é um livro que é caro, assim, é afetivo para muita gente. É um pouco o Hemingway, passei por alguns livros dele. Eu lia um pouco como... Era uma leitura menos prazerosa do que a primeira vez que eu lia esses livros, porque parecia que eu estava treinando, assim, sabe, com os caras. Eu estava na academia treinando, ali, suando com os caras para pegar alguma coisa, desesperadamente, pegar, catar alguma coisa dos livros. E alguns acabaram entrando no livro, assim, como conversa com esses livros, que são os livros da... Quando eu falo que tem um personagem que é uma tia bibliotecária, que foi quem, na verdade, que me... Porque eu tinha esse... Tem uns pais que não fizeram o quarto ano primário, são da roça mesmo, humildes ali. E essa tia é que é responsável por eu ter entrado no mundo da leitura. E eu coloco ela no livro. Aliás, é o único personagem que vai se orgulhar e ela está como ela é. E essa vai ter orgulho, porque ela estava na biblioteca municipal de Juazeiro e ela me dava realmente os livros que estão citados, que era o Dickens, que era uma porrada de livros clássicos. E ela está citada com os mesmos livros que ela me passou para ler. Então, ela vai se sentir bastante honrada. Mas o diálogo com esses livros está muito presente no romance inteiro. Mas eu lia muito com aquela vontade de relembrar por que eu estou com vontade de escrever um romance por conta desses caras, por conta dos caras que eu havia lido. Então, devorei muito, li bastante. Gastava mais tempo lendo do que na escrita do livro. Isso foi muito... Exato. Cada escritor tem seu processo. A maioria dos escritores que eu já entrevistei e gosta de ver livre quanto está escrevendo. É porque é meio humilhante porque você está escrevendo. Aí você já não tem aquela confiança no que está fazendo. Não tem a confiança inteira no que está escrevendo. Aí vai ler um... Graciliano Ramos. Aí você diz, nossa senhora, que merda que eu estou fazendo. Então, é... Mas eu enfrentei. Eu senti isso, mas eu digo, eu vou enfrentar porque esses caras vão me dar alguma coisa também durante o processo. Eu faço questão de nunca ser objetivo, mesmo quando tem acabado de acontecer do Fluminense ser campeão no outro dia, eu venho teimosamente contra um tema, sei lá, amadorístico, de outro canto, de outra realidade do futebol. O Sempre um Papo está de volta e neste bloco você acompanha uma conversa sobre as experiências profissionais e pessoais dos escritores Sérgio Abranches e Chico Sá. Eu achei fantástico, já acompanhava o Chico pelas crônicas dele, leio pela internet, o Sérgio vinha conhecer agora, achei muito interessante essas intervenções também dele. Foi uma oportunidade muito legal de acompanhar o processo criativo e saber mais da carreira dele. Quero perguntar se o fato de você ter se aventurado ou entrar num jornalismo um pouco diferente, não sei se de você já vindo dessa área te faz sofrer algum preconceito, porque a crônica esportiva é tacanha na maioria das vezes. Tem uma nova acusação no mundo que eu acho muito estranha e vale não só para mim a crônica esportiva, como para a crônica relacionamento, homem-mulher, a crônica, digamos, lírica, amorosa, que é, nego vem com uma, que virou uma acusação, que antes era um elogio, que é, você é muito romântico, cara, você é muito romântico, é a nova acusação desse tempo, que é um absurdo, que é uma loucura, você ser acusado de ser romântico, vira acusação. Então, na crônica esportiva tem muito essa acusação de quando eu largo um pouco o mundo objetivo da leitura do jogo ou de quem ganhou o campeonato e parto para uma coisa mais delirante de tentar entender a dramaturgia humana a partir do drama do jogo de futebol, tem sempre essa acusação mas por conta disso que você falou, que são poucos que praticam essa crônica que sai, que foge de ser uma coisa totalmente objetiva. Mas só que isso, na verdade, é uma retomada, é uma, digamos, uma diluição dos grandes cronistas, do Paulo Mendes Campos, que era botafoguense, do Nelson Rodrigues, tricolor e etc. Minha crônica é muito uma conversa, é infinitamente, não haveria minha crônica sem esses caras, é muito, eles que deram o corte muito tempo atrás. E eu retomo de forma até religiosa, faço questão de nunca ser objetivo, mesmo quando tem acabado de acontecer do Fluminense ser campeão no outro dia, eu venho teimosamente contra um tema, sei lá, amadorístico, de outro canto, de outra realidade do futebol. É uma resistência teimosa porque eu acho que a gente tem espaço para fazer isso e os jornais fazem muito pouco. No geral, os jornais abandonaram a qualquer possibilidade de uma boa tabela entre jornalismo e literatura, ficou essa coisa árida, os jornais estão chatos para cacete, e eu acho que agora os jornais precisavam de uma salvação mínima ou de inventar nossas novas histórias, mas eu acho que uma das coisas que os jornais poderiam buscar como arma para enfrentar essa decadência que se anuncia no jornal impresso, diante da concorrência com o online, seria essa, seria simplesmente lembrar de contar a história, lembrar da literatura e, pelo menos, no jornal do domingo tivesse uma história legal para se ler. Você não tem mais história, você está muito árido, está muito... isso vale para qualquer editoria, eu acho que é possível contar a história até em economia, falando de qualquer coisa. Existem personagens, pessoas por trás daquelas manchetes, e não se conta mais uma história no jornal. Que é a tal da ditadura da objetividade, não é? É, é todo o mundo da objetividade que está ouvindo, e você não tem... É muito bacana você pegar um jornal pelo menos no domingo e ter uma história legal para mandar alguém lá encurvê-lo. As histórias estão acontecendo no mundo, elas não pararam de acontecer. o que pararam foram de ser contadas, não tem mais... Repórter não vai para a rua para começar. E não é culpa do miserável, do coitado, do foco, que está ali fazendo dez pautas por dia. Quando eu falo em curso de jornalismo, eu vejo uma vontade absurda, uma grande vontade de fazer jornalismo literário, de contar boas histórias, de ter mais espaço. Eu acho que são as direções das redações que estão com uma grande cegueira. Isso de sair de uma área, no seu caso, jornalista especializado em meio ambiente, aspas, óbvio. E você, futebol, um pouco mais de amenidades hoje em dia. Eu venho um pouco de jornalismo investigativo, política, e depois futebol. vocês não têm medo do preconceito das pessoas com relação a isso? Como é que vocês enfrentam essa mudança de gênero, que não é fácil de fazer? Eu acho que tem a ver com isso que o Chico falou. Quer dizer, a maturidade te dá uma certa capacidade de lidar com isso e um certo respeito. Quer dizer, não é um iniciante em tudo. Está apenas escrevendo o primeiro romance. Agora, tem um pouco isso também que o Chico falou, de dizer, pô, mas esse negócio é meio romântico, meio coisa e tal. E essa ideia de que você hoje tem que ser... Você não pode falar de sentimentos, tem que fazer uma coisa muito árida, muito objetiva, muito factual, etc. E eu também me ressinto muito disso. Eu costumo, quando eu viajo, transformar o meu comentário em um comentário que permita introduzir personagens, contar uma história. Outro dia, eu fui fazer uma conversa desse tipo com o pessoal da periferia do Rio para discutir literatura, meio ambiente, etc. E uma menina colegial fez uma intervenção muito interessante sobre a vida que ela leva em uma periferia muito barra pesada do Rio. E aí diz assim, agora vem aqui dizer que precisa de tirar o lixo da rua. Mas tem muito mais lixo aqui do que simplesmente esse lixo que eles querem tirar da rua. E você não acha que não tem a ver? E aí me deu a oportunidade de dizer que era exatamente isso, quer dizer, é um problema geral, etc. E eu traz uma mesa minha numa personagem de um comentário, eu fiz um comentário sobre ela, contei a história dela, por que ela tinha aquela opinião e como é que era importante levar em consideração a opinião dela, porque tem o preconceito de dizer que essa menina não é da periferia, ainda estudante, não tem nada para dizer. Tem tudo para dizer, tem muito mais a dizer do que eu a respeito do problema dela. Está certo? E é isso, o jornalismo está ficando muito descarnado. Então, isso é meio a vingança, do que eu estou aqui botando carne e osso, botando personagem, vida, decepções, realizações, sonhos e tal, que já foram matéria-prima de muito bom jornalismo, quer dizer, dos nossos grandes cronistas, grandes histórias de personagens que foram encontrados na jornada do repórter e tal. E, em alguns casos, coisas... Quer dizer, a literatura imitando o jornalismo. Quer dizer, tem uma entrevista que o Guimarães Rosa faz com um peão boiadeiro do Pantanal que é extraordinária, não é uma peça literária, mas é uma entrevista. Lembrando bem, nem tanto tempo atrás faço, o Roberto Drummond começou a carreira dele contando a história de dois nordestinos que ele comprou no Nordeste. Você sabe dessa história? Saiu no Cruzeiro, não é? E é uma história sensacional. Sensacional. Então, tem isso, para fazer um pouco para atender a demanda de falar da desconstrução do jornalismo e da carpintaria da literatura. É isso, quer dizer, o jornalismo, ele se desconstruiu por si próprio. E hoje, na verdade, ele está em busca de uma coisa que ele, na verdade, já poderia... Ele não precisa de buscar, ele já tem. Ele perdeu, inclusive, a capacidade de ter memória dele mesmo. Que é isso que o Chico está fazendo. Está falando, quer dizer, o que adianta eu passar o dia inteiro lá com um banco de repórteres? Eu tive, durante um tempo, com o Marcos Sacorreio, com o Kiko Brito, um site de meio ambiente que a gente treinava jovens jornalistas a cobrir meio ambiente. E o que a gente dizia é o seguinte, não existe jornalismo ambiental, existe jornalismo. Você pode cobrir futebol e ter uma visão ambiental, a quantidade de luz que está acesa no estádio, etc. Por que não faz com energia solar? Você pode transformar qualquer pauta em uma pauta que te dê um olhar mais amplo, que você veja personagens, que você veja um tema específico que não é um tema regular. Porque, se eu disser para ele, você vai fazer o seguinte, você vai contar a história do dia, a história do dia é sempre gelada quando o jornal impresso chegar nas bancas, porque isso já saiu no Twitter, no Facebook, nos sites do próprio jornal, quer dizer, ele mesmo se fura. O que ele tem que dar? Ele tem que dar contexto, ele tem que dar explicação, ele tem que dar crônica, ele tem que dar uma coisa mais literária mesmo, quer dizer, personagens. Quer dizer, o sujeito que está passando na rua e vê um acidente e está com o celular na mão, com uma câmera, pronto, ele já virou repórter e o fato em si ele vai contar antes de todo mundo. Bom, botou lá na internet e a coisa virou. O que é que eu tenho que mandar o repórter fazer ou o que eu, como repórter, tenho que ir lá fazer? Pegar aquele acidente e transformar em uma bela história, com contexto, com personagem, com explicações, com causa. E esse, na verdade, era o velho jornalismo, quer dizer, a gente tem que voltar para ele porque é ele que vale no papel. O novo jornalismo, rápido, é um jornalismo para... Então, eu não tenho, eu não tenho não, porque eu digo isso, olha, o seguinte, eu estou fazendo uma coisa que, na verdade, se me deixarem fazer, eu faço um jornal também. Só que eu não vou contar mentira, não vou inventar, mas eu vou contar histórias de personagens. Eu ando pelo Brasil inteiro e encontro gente extraordinária, gente que é notícia. é notícia pela riqueza da vida, é notícia pelas coisas maravilhosas que são capazes de dizer, é notícia pelas coisas que já viveram, é notícia porque inventaram uma forma diferente de se inserirem no mercado de trabalho. Existem milhares de histórias. A gente começa a ter que fazer pauta e tal, e foca é danado, né? Eu não fiz aconselhamento sentimental, não, mas eu fiz horóscopo. É mais difícil, sorrindo, não. Ficção e realidade. Esses são os temas do último bloco do Sempre um Papo com Chico Sá e Sérgio Abranches. Eu queria perguntar para vocês, na prática mesmo, de sentar o livro, o Fernando Molico, por exemplo, disse que só escreve ficção de manhã, ele acorda e escreve ficção, no resto do dia ele pensa no jornalismo. Vocês tiveram que criar um método prático mesmo, se eu vou só escrever o livro agora de manhã, ou isso é meio caótico, às vezes estava produzindo alguma coisa de jornalismo e parava para anotar alguma coisa, para usar no romance, e se os fantasmas do jornalismo conviveram bem com vocês durante a feitura dos livros, sei lá, estou escrevendo aqui, esse aqui está muito o que foi, quando, estou respondendo todas, enfim, está muito jornalista, tenho que reescrever isso aqui, como é que vocês fizeram esse processo? Boa pergunta. Foi muito doloroso essa coisa do jornalista estar ali na tua orelha querendo apitar no teu romance, entendeu? Na tua ficção, sendo que a ficção já era uma vingança contra toda a baixaria jornalística da realidade, da realidade imediata de ter que fazer apuração, de ser minucioso, nome de fulaninho, idade, etc., etc., a ficção já era muito uma vingança contra isso, era um delírio que eu queria me permitir isso. Como leitor, a minha origem, quando eu saio do interior, desse interior que está no livro para ir para o Recife, eu fui ainda com a ilusão de ser escritor, eu não tinha a história do jornalista ainda na cabeça formada, eu tinha trabalhado em alguma coisa em um programa de rádio no Cariri, ainda, como conselheiro sentimental, eu estava aconselhando o que eu não sabia nem o que era, porque eu não conhecia uma mulher, eu conhecia no máximo uma cabra e estava aconselhando, aconselhando, ou seja, antes de aprender o que é, eu estava ensinando e era um negócio maluco, mas então eu tinha essa experiência do rádio mas na cabeça era a loucura de quero ser escritor, quero ser escritor, eu tinha lido muita coisa por conta dessa tia da biblioteca que eu falei e fui para o Recife que seria um escritor que existia nessa profissão, aí chego ali e imediatamente vejo que isso era uma ficção maluca da minha cabeça, uma utopia não existia, eu teria que ganhar vida com outra coisa, aí aparece o jornalismo, aí vou fazer e entro na faculdade de jornalismo, começo a trabalhar antes de me formar nos jornais locais, e passo a ganhar vida como jornalista, mas com puta conflito, assim, quanto mais eu passava os anos eu trabalhando de jornalista ali, até tendo que ser, embora eu procurasse usar um pouco da parte literária, mas tendo que ser obrigatoriamente cumprir as pautas e ser objetivo, ia passando o tempo e eu com angústia, pô, quando é que eu vou retomar o que eu queria ser e etc., e foi só graças aos pés-na-bunda, por isso que eu sou muito didático dos pés-na-bunda, as demissões, há umas, sei lá, duas demissões seguidas que eu tive aí nos anos 90, o famoso passaralho, o famoso passaralho, que aí esses pés-na-bunda, que você fica achando que o mundo acabou, me fizeram, ah, peguei um fundo de garantia disso, agora vou dar mais uma lida e vou organizar minhas crônicas em livro, vou pensar em escrever uma ficção, foi essa, essa bendita demissão que me fez me voltar um pouquinho para o que eu queria realmente ser. Aí, depois disso, acho que eu faço sem muito trauma essa dupla militância de ser um tanto literário, um tanto quanto jornalístico. Mas eu acho que a gente sofre na hora da escrita, mas, ao mesmo tempo, a técnica, a forma rápida que a gente escreve na redação te ensina muito, na hora de se escrever, se escreve com muito mais facilidade. E o meu livro tem algumas horas que ele parece um pouco assim, a linha dos romances picarescos espanhóis, que tem um mundo de picaresco ali nele, e o picaresco acaba explicando muito as coisas, nesse mundo entra um pouco jornalista de explicar o que é a... Tem um pouco de apuração sobre a região, de explicar o que é a região. Então, acabei lidando bem. No final das contas, acabou sendo um bom empate dos dois lados. Mas tem essa do... O que eu sofri mais foi dessa coisa do cronista, de mais delirismo exacerbado, que é muito comum da crônica. Chegou numa hora que ele estava... tinha até frase de crônica que eu tinha usado no meio do Diabo do Romance. Então, eu sofri um pouco para tirar essa contaminação do cronista na narração. É uma boa pergunta, porque eu tenho uma história quase parecida com a do Chico, mas era mais metida besta. Eu, com 16 anos, entrei na redação do jornal para fazer jornalismo, porque eu parei e disse assim, o que eu sei fazer? Para ganhar... Eu queria sair da casa do meu pai, queria ter independência. Ele disse assim, eu sei escrever. Então, como é que dá para ganhar um dinheiro escrevendo? Como jornalista, mas eu quero ser escritor. Então, eu fui para o jornalismo para virar escritor. E aí, evidentemente, não aconteceu. Mas a gente... Porque a gente começa a ter que fazer pauta e tal, e foca é danado. Eu não fiz aconselhamento sentimental, não, mas eu fiz horóscopo. É muito difícil ainda. E nunca virei escritor nessa época. Eu escrevi a contos, desde garoto. Participei de vários concursos, publiquei aqui no Supremo de Minas Gerais uns dois ou três contos. Depois, já mais adultos, publiquei em algumas revistas. Mas não me considerava exatamente escritor. Quando eu comecei a escrever o romance, para valer, na verdade, o meu problema com o jornalismo e com a ciência social era que toda hora eu olhava e dizia assim, não, mas vem cá, tem que ter mais viram semelhanças. O leitor tem que acreditar nisso. Mas dizia assim, não, vem cá, eu estou exatamente querendo me livrar desse grilhão de ter que fazer as coisas explicadinhas, verazes. Quer dizer, eu quero exatamente, eu não estava querendo fazer um romance experimental, não era a minha ideia, eu não queria fazer uma experimentação, uma coisa completamente sem sentido, a não ser na minha cabeça uma grande viagem pessoal. Mas eu não queria também escrever uma coisa que fosse necessariamente verossímil. Quer dizer, talvez os meus personagens sejam maiores do que a realidade, muito provavelmente são. Eu queria ver a sua opinião, o que você acha que a crônica, que ela pode transceder essa questão do recorte, da efemeridade que ela tem? Eu acho que é tornar mais universal a história, esquecer um pouco o que está acontecendo e tornar uma coisa uma universal. Vou dar um exemplo desse ano, uma das crônicas minhas que foram mais lidas no jornal Impresso, que era, Ronaldinho estava vivendo aquele momento dramático, tinha dado errado no Flamengo, aquele drama todo, etc, etc, etc. Aí o Galo anunciou a contratação dele, etc, e debaixo da maior desconfiança nacional do mundo. E eu tenho uma coisa lá que eu sempre faço na minha crônica, e quero escrever cartas na hora que a figura, seja de qual o mundo for, está vivendo um momento dramático, um momento essencial de mudança na vida, ou levou uma grande porrada, ou uma grande perda, etc, e eu escrevo uma carta para o cara, uma carta, Ronaldinho, carta, já escrevi para Adriano, Adriano não teve jeito, mas Ronaldo teve. Pego, escrevo uma carta para ele e, claro, que passo, relato algum drama com o Flamengo, alguma coisa, mas quem lê aquilo, não é a proteção que aquela crônica fique para o futuro, etc, mas, pelo menos, ela não perde, ela não vai, ela consegue vencer minimamente o peixe da feira do sábado, ela segura pelo menos umas duas semanas ou um tempo maior, porque você pega aquela situação dele e é um problema que qualquer um viveu na vida, ou um operário, ou um jogador de futebol, um momento de fragilidade, um momento que a competência dele está sendo questionada, eu tento tornar aquele drama, que era apenas um drama de futebol, um drama mais universal, um drama que qualquer um de nós vivemos, lá em Curvelo, ou no Crato, ou em Nova York, se eu tento, se tem um truque, uma maneira, um jeito nessas horas, eu acho que é esse, não limitar aquele acontecimento ao jogo de ontem e tentar projetar ali mais o ser humano mesmo, as agonias no ser humano, etc. Eu acho que isso é um recurso que funciona, muitas vezes acaba funcionando. Nunca acreditar, pegar o cara como personagem mesmo, como que tem uma trajetória dramática, altos, baixos, coisas que podem, que é uma narrativa que pode acontecer com qualquer um de nós. Acho que isso acaba funcionando um pouquinho. essa coisa de ser meio epistolar, escrever uma carta, também é uma coisa que fica, sempre dá muito certo, porque você está se dirigindo, você esquece, você finge que não está falando com o leitor, mas você está falando com o leitor, mas se dirige a, você fala, caro, Ronaldinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Chico faz isso muito bem, que é exatamente tirar do contexto, a crônica esportiva, tirar do contexto imediato e dar a ela uma transcendência. Antes dele, só o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues tem... Eu só faço porque eu ouvi, teve um cara chamado Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues tem umas coisas assim extraordinárias, de vez em quando eu releio algumas vezes. Ele tem uma cusparada metafísica, que é uma... Que é um lateral da uma cusparada metafísica no outro ali. É, que é sensacional, tem uma batida de pênalti, que é uma história de vida, não tem, não é um pênalti. Sim, sim, sim. É aquela coisa que ele fala de qualquer pelada tem a complexidade de um drama de Shakespeare. É, exatamente. Qualquer pelada de ponta de rua. Então, quando você colocar esse drama, funciona. Exatamente. Chico, acompanhando o seu trabalho em programas de TV e até mesmo como colunista da Folha, eu percebo um cara que deixou o Nordeste, mas que o Nordeste não deixou você. Que você sempre assume essa postura regionalista de valorização do Nordeste mesmo. Isso chegou a ser um empecilho ou serviu como uma oportunidade de aparecer na sua carreira? É ótimo. Não é aquela coisa, você deixa o mato, mas o mato não te deixa, o mato te segue. Eu nunca tive a preocupação de ser outra coisa, embora tivesse visto muitas coisas engraçadas em São Paulo, por exemplo, de nordestino tentando modificar um pouco o sotaque para ser mais aceito, que é uma coisa universal, que eu acho que o cara do Texas, do Texas, que chega em Nova York, ele também às vezes tenta ser menos vaqueiro para ser aceito. Eu até nem ignoro, nem acho isso uma coisa um dos maiores pecados. Mas eu acho que o meu forte está muito no meu texto, a prosóide é com aquele, tem uma oralidade sertaneja nordestina, eu não podia abandonar, eu transformei em uma arma, na verdade, em uma característica. Tudo que podia ser, sofrer preconceito e ser uma coisa que fosse, obstáculo virou uma característica ali. Estou sempre citando as origens, as crônicas, os personagens de lá e sempre também fazendo questão de dizer que isso é tão universal quanto um cara de Viena está vivendo, vai viver aqui a meia hora numa esquina de Viena. Sempre também não deixar cair nessa coisa de que só o crato é regional. Não, Viena também é regionalíssimo para o mundo de lá e tenho sempre essa preocupação de, quando faço uma crônica de uma dor amorosa, eu falo que tem corno em Nova Iorque, tem corno em Berna, tem em Copenhague e em qualquer canto, para valorizar o homem. É o homem, não é o lugar. O homem é o mais importante nessa história. sempre fiz questão de deixar muito claro mesmo isso, de usar como referência, de usar o humor de lá, de usar o sotaque, nunca escondi. Se fosse para esconder, eu não teria viabilidade, eu não conseguiria. o hã 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 Tchau.